A maioria dos industriais brasileiros reconhece a importância do 5G, mas vê dificuldade para a instalação do serviço. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que também encontrou falta de conhecimento dos entrevistados sobre os benefícios da internet rápida. Nessa fábrica de esteiras para distribuição de mercadorias, o 5G já está presente. A empresa contratou uma rede privada. A nova tecnologia agilizou as operações. A conexão 5G traz mais velocidade e eficiência e muda o visual do equipamento, que fica menos poluído. Repare nessa outra estrutura mais antiga, que acaba por todos os lados. Traz uma redução em cabeamento, aumenta a velocidade de comunicação entre o sistema e o equipamento. Ficou até 10 vezes mais rápido com o 5G. A fábrica ainda é uma minoria no país. Apenas 8% delas estão conectadas ao 5G. De acordo com a pesquisa da CNI, 61% dos entrevistados reconhecem a importância da rede, embora a maioria ainda não pense em fazer a instalação. Outro dado revela que quase a metade admite ter pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema. Segundo a CNI, a principal dificuldade apontada são os valores, em média, 5 vezes maior do que o 4G. A principal barreira interna é o alto custo da implantação da rede. E a principal barreira externa que eles nos apontam é a infraestrutura, que ainda não está adequada na região que a empresa atua. De acordo com a Anatel, 46% da população tem o sinal 5G, o que inclui todas as capitais. Para o sindicato das pequenas e microempresas, a digitalização da indústria pode exigir adaptações e até novos equipamentos na linha de produção. Hoje, a demanda é maior do que a oferta. Esta é que é uma dura realidade e que justifica os preços estratosféricos comparados ao 4G. Agora, aonde ele arruma dinheiro para isso e como é que ele paga de volta e presta? A fábrica de esteiras passou por isso, mas agora sonha em engordar o caixa. Tem um investimento inicial, mas a médio prazo traz uma economia grande. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigada. Obrigada. Obrigado.